Quando o sul se vê de um fomente, no camado entre a luta ou a vaga, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do velho não tarda, e o palmeiro a sua conta pastiga, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e esquecer, o que de faça é o campeão, e a dureza do mundo que passa, e a dureza do mundo que passa, torcida que canta e vibra, e a dureza do mundo que passa, e a dureza do mundo que passa, e a dureza do mundo que passa, que é o pular atitude, e a dureza do mundo que passa, E na frente, que a pureza do velho não paga, e o Palmeiras na toda partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sem se levar, de vencer, de mostrar que de fato é campeão, defesa. Que me repassa, vim atacante de raça, torcida que canta e vibra, perfeza. Que me repassa, vim atacante de raça, torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de um tempo. E sabe ser brasileiro, ostentando a sua vida.